I wanna be your lawyer I really understand you Baby Linda, Michael Jackson style Corteira ter assim as sobrancelhas Assim um... Dá mais um ar da cordada É coisa, é isto Na vida, no meu Youtube Olá a todas, então o vídeo hoje é um vídeo De umas mini comprinhas que eu fiz na Maquilália Já se está a tornar um bocadinho Mais frequente estas compras, é uma coisa Muito boa mesmo, portanto Eu só encomendei basicamente 4 Coisinhas, mas Duas delas eu já estava Para encomendar a milhões, principalmente uma Que vai ser a última que eu vos vou mostrar Para ter muito mais piada, portanto vamos começar O vídeo não vai demorar muito, acho eu E é para vos mostrar Realmente as comprinhas que eu fiz Para quem não sabe Eu já encomendo por volta de um ano Se não me engano, na Maquilália Maquilália é um site espanhol Se não me engano É mesmo um site espanhol E que tem vários produtos de variadas marcas As marcas que eu recomendo comprar mais Na Maquilália Basicamente são quase todas Porque todas têm descontos tipo fabulásticos mesmo E o preço do produto É muito mais barato vocês mandarem vida neta Do que realmente irem à loja comprar Normalmente é assim A partir de 20 euros vocês não pagam portes Portanto é uma coisa ótima Eu basicamente só mando vir Coisas quando sei que vai superar O valor dos 20 euros Para eu obviamente não pagar portes Sei que a Maquilália também envia Para as ilhas, não enviava Mas agora envia só que os portes São muito exagerados Eu sei que as meninas que vivem nas ilhas Ficam tristes Mas eu entendo perfeitamente o porquê Porque uma coisa é ser Espanha, Portugal, mesmo ali ao lado Vai uma camioneta De um dia para o outro Vocês demoram para aí 2 dias a receber Que é uma coisa que já vou falar mais para a frente E se for para as ilhas Estendido avião Portanto são outros custos Por isso é que os portes São extremamente caros A encomenda normalmente Imagina vocês fazem a encomenda Numa quarta-feira de manhã Vocês na sexta-feira Já estão a receber encomenda De manhã ou de tarde Dependendo Portanto é super, super, super rápido Vem tudo super direitinho Vem tudo super embalado Ultimamente eu não tenho recebido Era mais quando fazia uma encomenda muito grande Eu recebia sempre uma caixinha A dizer que foi embalado por Os produtos foram colocados por Basicamente era assim Hoje em dia já não Mas recebem Não sempre Eu já não recebia um regalo Um presentinho Há bastante tempo Mas recebi Hoje Que eu também vos vou mostrar E basicamente Eles dão-nos sempre, sempre, sempre Um saquinho de gomas Que já foi comida, obviamente Portanto Eu aconselho Extremamente mesmo Tipo É Tipo 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 É algo que eu confio É um site que eu confio E faço sempre por transferência bancária Que é o método que eu para mim Acho muito mais Muito mais seguro Dizem que o PayPal É mais seguro Mas eu gosto muito mais de fazer Transferência bancária Para mim é muito mais fácil Porque deposito o valor certo Depois faço a transferência Pelo VPN E é muito Para mim É muito mais rápido Portanto Quem quiser fazer encomendas No site da Maquilal É super fácil É rápido Vem tudo direitinho Portanto aconselho E tem uma grande variedade de produtos As marcas que eu recomendo A comprar mais lá É tipo Por exemplo A Revlon A Catrice A The Balm Tem promoções fantásticas Makeup Revolution I Heart Makeup Ziaja Portanto são as marcas que eu mais gosto E são as marcas que normalmente Eu encomendo mais O produto que veio de regalo Basicamente É um verniz Que é da Makeup Revolution Que tem glitter É tipo verniz A sereia Este é o Key Large Eu acho que isto deve ser o nome do Não sei Diz aqui Key Key Large Mas acho que não tem nada a ver É fantástico Tem uns brilhantes Lindos 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 É lindo 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 este E foi regalo Eu não aumento Sou daquelas pessoas que não dá valor Dão valor a ter as unhas bonitas Eu quando vejo que não tenho paciência Para pintar as unhas E que vou deixá-las todas nojentas Tipo Todas a descascar Eu tiro verniz e não ando com verniz nenhum Portanto elas agora estão pintadas Miraculosamente Mas eu não gasto dinheiro em verniz Porque acho que para mim Não vale a pena gastar dinheiro em verniz Porque prefiro comprar maquilhagem Do que comprar verniz Mas pronto isto é bom É sempre bom verniz de novo No outro dia estive a arranjar os meus vernizes Portanto mais um O produto Um dos produtos que eu comprei Foi um primer Que é o Prime & Fine Da Catrice Que é o Pore Refining Anti-Shine Base Que é Matifying Long Lasting Oil Free Que basicamente é para quem tem A pele tipo de mista A pele oleosa Basicamente reduz os poros Que eu acho que não Reduz os poros Controla o brilho E reduz óticamente o tamanho dos poros Outra vez Longa duração Dermatologicamente testada Pronto Eu estive a ver a review deste produto Ouvi dizer que não faz nada de especial Mas tenho bastante curiosidade Em experimentar Por isso é que mandei vir E basicamente eu precisava de um primer Independentemente de tapar os poros De não tapar os poros Eu estava mesmo a precisar de um primer Por isso comprei Ele foi 4 euros e pouco Se não me engano Ou 5 euros e pouco Portanto era baratinho Eu precisava de um primer Foi este Quando puder Invisto num primer melhor O segundo produto que eu comprei Eu já tinha comprado Tipo há bastantes anos atrás Só que eu acho que mudaram a fórmula Não sei ainda não testei E mudaram a embalagem Que é a base da Catrice Que é o All Matte Plus Que não era Antes era All Matte Este é o número 010 Light Base Que é o número mais claro Que eles têm na gama E basicamente Era o número que eu tinha antes Portanto Ele é Matifying Long Lasting Oil Free Shine Control Makeup Basicamente isto é muito bom Papel misto oleosa Promete controlar A oleosidade Ter mais durabilidade Ser hidratante Dá um efeito satinado Basicamente também tem pigmentos Refletores Faz muito lembrar A Photofinis Que deixou de existir Existe outro nome Eu ainda tenho aqui uma Só que é papel muito escura Eu adorava a Photofinis Porque tinha tipo Uma cobertura Wow mesmo Espectacular Esta é um bocadinho mais leve Supostamente dura 18 horas Duvido Duvido que duras 18 horas Duvido Mas comprei para experimentar Para ver como é que era Custou 7€ e pouco Não é tipo Super super barata Como as da Essence Que são 4 ou 5€ Mas É uma boa base para usar no dia a dia Eu as bases que uso normalmente no dia a dia Ou é da Revlon Ou é da Essence Ou é uma que já está a acabar mesmo Tipo no finzinho Finzinho da Kiko Portanto Eu queria variar Queria utilizar outras bases Aquelas que estão mesmo Quase a acabar Eu raramente Eu tenho a da MAC Que adoro Fica a pele Espectacular Espectacular Mas só uso mesmo em ocasiões especiais Porque pobre é pobre Vocês sabem Portanto Eu sempre que uso Um bocadinho de mim morre Sempre que uso a base da MAC Porque não tem pump Que é o pobre mesmo Nunca compra com pump Pobre Pode ser mais barato Comprou sem pump Portanto aquilo Ainda gasta mais produto Não é? Por não ter comprado o pump Portanto não faz muito sentido Mas eu cada vez que uso aquela base Eu olho para mim Ai meu Deus que pele perfeita Que linda Mas depois penso Meu Deus eu estou a ficar sem base E tipo um bocado de mim morre Quando uso a base da MAC Mas pronto Whatever Por isso eu comprei esta Para usar mais no dia a dia Outra base que eu também comprei Desta vez comprei duas É a base da Wet n Wild A Cover All Que eu já tinha ouvido falar Super super bem desta base Da Wet n Wild Basicamente esta base E o correto Eu já ouvi falar muito bem Que vi reviews de meninas Prontos No estrangeiro E basicamente Tem boa durabilidade Tem de cobertura Médio A full Basicamente É levezinha Tem efeito satinado E supostamente reduz A aparência dos poros E das rugas Eu estou com ela hoje Estou um bocadinho brilhante Normalmente eu sei Porque utilizei um iluminador em creme Mas Vocês provavelmente Não vão notar nada Mas eu gostei muito Do efeito desta base Realmente Ela comparado com esta É tipo super super escura Este é o mais claro Este da Catrice é mais claro Normalmente eu acho Que vou usar mais Ou quando tiver mais branquinha Ou vou utilizar realmente No inverno Porque uma à beira da outra É uma loucura Conseguem ver? Neste momento O tom exato da minha pele É mesmo a da White and Wild Basicamente Eu hoje Quando acordei Tipo Não utilizei base Porque está muito calor Eu ia suar e derreter etc Mas Tinha na minha avó A encomenda da Maquilada Eu não resisti E tive que pôr esta base E pronto É esta a história da minha vida E agora O produto mais desejado do momento Que eu já estava para mandar vir Ou estava esgotada Ou era muito caro Ou não tinha dinheiro Ou whatever E é o Bahama Mama de The Balm Este... Este bronzer Eu já tinha visto há anos Quando vi os tutoriais Agora já não vejo Da Camila Coelho Que vocês já devem conhecer Ela usava Eu ficava a olhar Eu... Depois vi a montes pessoas a usar Eu ficava... Então foi a oportunidade que eu tive Eu estava... A 12... 12 euros e tal Eu acho que ela é 17 euros Estava a 12 euros e tal E eu vi... Não, vai ser agora Porque a última vez eu queria comprar, não é? Só que estava esgotado Eu não, vai ser agora Ele é muito fofinho Que vem nesta capinha, não é? E vocês tiram a capinha E eu já vos vou fazer uma comparação É fantástico É super fofinha a embalagem Como todas da The Balm E vocês... Tem aqui um espelhinho E tem aqui o bronzer É um bronzer mais acastanhado Eu estou habituada da Faceform Que é o mais alaranjado Que é o que eu tenho feito a minha vida toda de contorno E este realmente é um tom muito mais natural Porque é um tom muito mais acastanhado Eu vou tentar procurar no estante Está aqui já Jesus Não, eu não tinha feito a comparação de um com o outro Olhem só a diferença De um para o outro O vasilique É muito Muito mais Alaranjado Não é? Muito mais alaranjado Aí não dá muito bem para ver Aí na câmera Mas eu vou tentar meter perto O vasilique É É muito mais alaranjado Muito mais Portanto Vou começar a usar Realmente este da The Balm E vou usar e abusar E usar em clientes E usar em mim E usar no cão E usar no passarinho Porque é fantástico E eu já o queria tipo há imenso tempo Não sei se vocês notaram Que eu durante o vídeo Eu estava no vídeo tipo assim No início E agora estou assim Porque eu estou sempre a gravar os vídeos sentadas num puff Portanto eu levanto-me ali E mexo-me e tal Cada vez eu deixo mais Por isso desculpem Ah Basicamente estas foram as comprinhas Que eu fiz na Maquilália Espero que vocês tenham gostado Ah Vão para a direita ok Ai Assim pronto Mais ou menos assim Ah Espero que vocês tenham gostado Mudei outra vez aqui o fundo Um bocadito Dá para ver mais ou menos Ah Ali continuei Porque acho que estava muita informação Não sei Continua até muita informação Acho que até se calhar está mais Mas Mas gostei mais da disposição dos elementos assim Espero que vocês também gostem Ah Obrigada por assistirem este vídeo Eu sei que vocês queriam ver mais coisas E mais compras E acredito Eu também queria comprar mais coisas Só que o dinheiro não chega para tudo Portanto Ah Prefiro juntar algumas coisas E juntar algum dinheirinho Para poder comprar aos pouquinhos As coisas que eu quero comprar Portanto Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Siga-me no Facebook Cajcoy Makeup No Instagram Cajcoy Underscar Makeup E beijinhos Ah E é verdade Esqueci-me de contar Maceana Vocês agora Neste momento Que estão a ver o vídeo É Neste momento Eu estou a preparar-me para ir De férias Ou basicamente Já estou por alante da camioneta Ai Estou mesmo com a voz tipo Ah Cruzes Já estou a preparar-me basicamente para ir para a camioneta Já estou a caminho das minhas férias Portanto Por esta altura Vocês ainda não devem saber para onde é que eu vou de férias Eu não vou contar neste vídeo Muá Claro que não Portanto É só para dizer isso Ok? Tipo vou de férias Está bem? Pronto Beijinho no ombro Não? São só 3 dias Vou manter-me Vou manter-vos atualizado a tudo E vou gravar vlogs Isso é uma parte muito importante A parte Parece que não Mas a parte de gravar vlogs Vai ser muito divertido Para vocês verem o que é que vão andar a fazer As pessoas coxas Que eu sei que vocês são coxas Porque eu também sou coxas Portanto É isto meninas Muitos beijinhos E muito obrigada pelo vosso apoio Imaginem a música da Balesca para Pousula Em português Beijinho no ombro Que o recalque passa longe Beijinho no ombro Só para as invejosas de plantão Beijinho no ombro Só quem passa com o bonde Beijinho no ombro Só para quem tem disposição Isto parece um poema de Camões Não parece? Só falta a pala no olho Beijinho no have Beijinho no ombro